Na estrada da vida, de estranhos mistérios, Fiel companheiro, é Cristo Senhor. Presente e constante, ao longo da estrada, Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro, é aquele que ajuda, Na eterna conquista, da vida real. Jesus, este amigo, de doce bondade, Que deu a minha alma, o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. in everybody to live is near asões do outro. Jesus companheiro, comigo estará. In de Madrid, em meio à jornada,